Música Oi gente, hoje a gente vai assistir mais um episódio de 9-1-1 Estar a Lone Star? É Lone Star ou Estar a Lone? É Lone Star Gente, eu tô adorando essa série, eu acabei de assistir o episódio 1 Agora já vem aqui assistir o episódio 2, tá? Mas eu tô fazendo a abertura do vídeo agora, depois de terminar de assistir o episódio Porque assim, sou desses Gente, a série é muito boa, tá? Já vou adiantando isso, um pouco de luz Já vou adiantando isso, que a série é muito boa, eu tô adorando muito assistir Então se inscreve no canal, curte o vídeo Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR Porque a gente vai fazer muitos reacts dessa série aqui Eu tô muito ansiosa, acho que eu vou assistir mais um episódio 1-1-1 Mas assiste aí o episódio 2 e depois a gente volta, tá? Ai, a bundezinha dele Ai, ele é muito mentido, gente Gente, eu preciso de uma mesa dessa aqui em casa Cheia de comida Ih, tá todo mundo comendo Quer ver que tem alguma coisa com a comida Ah, é o menino de The Good Trouble Oh, meu Deus Que é isso? Meu Deus! Ai, meu Deus Ai, meu Deus Come on! Meu Deus Meu Deus O que é que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? Gente, eu não posso ficar vendo umas coisas dessas não, porque eu paro de comer nos lugares. Eu fui comer. Ai, Carlos. Meu Deus. Ele é muito mentido. Mas ia usar peruca. Eu soube. Eu soube. Você tem isso! Ok. O que é isso? A Mississippi é a minha. A minha filha é a minha filha. Eu soube. Eu soube. Você lembra de mim da minha vida? Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Ah, meu Deus, vai dar ruim. Ela vai entubar ele acordado. Acordado. Mas isso não faz... Gente, a linguista nata mesmo não faz isso de gente acordado, não. E tu sabe alguma coisa. Ah, não posso rir, o assunto é sério. Ah, eu quero assistir mais um. Não quero assistir só esse, não. Ah, eu não gostei da fotografia dessa série. Me apagando, não sei. Uma coisa meio vintage. Those peoples? Tive que é um churrasco. Ah! 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 Meu Deus, ela é tudo de ruim. Meu Deus. Era assim que eu queria o Buck e o Ed, gente. Meu Deus do céu. Que isso. Text him. He's hot. Ela foi mesmo. Eu não ia beber, não. Não sei o que ela colocou ali. Alucinógeno. Eu sou uma pessoa pura. Essas coisas de ver futuro não acredito não, gente. Mas se eu for num negócio desse, a pessoa falar que eu vou ganhar na Mega Sena e que eu vou encontrar o amor da minha vida, eu acredito. Ok, isso me assustaria. Vai falar, procura na rodovia X atrás de um... Ai, que horror. É, que horror. Ih, tá perdendo cabelo. Quer ver? Ah, não. É o... É pesadelo. Quer ver? Meu Deus, não é não. Ai, é assim. Ai, que horror. 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 Ai, que pesado. Meu Deus. Ai, foi essa doceira de... Ai, eu tô com certeza, Capitão. Ai, que balcão lindo. O que? Mas queimar dinheiro. A outra parte até, beleza. Mas queimar dinheiro. Não, é uma lua de emergência. O que? Ai meu Deus. ok 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 peace Eles vão ficar amigos Eles já estão, né? Eu tô gostando disso Gente, que agressivo Gente, sério que eu tô adiando Essa fotografia célpia Você tem um ponto? E vê que o dia amarelo só quer transar O outro tá querendo um relacionamento Awww De quem? Eu sabia que eu ia sofrer por esse casal Casal gay não tem Nini série? Não tem paz, não Eu não consigo segurar O que é nos passos, amigos? Amigo Isso é manga? Aí ela vai queimar o dinheiro Ai, que dor no coração Precisa de dinheiro Que ela ia me queimar O dólar, minha fita, vai lá em 4,50 Amiga, só vai Será que a mãe dela vai aparecer? Ou ela tá morta? Eu quero que ela apareça Ai, que dor no coração Ai, que dor no meu dinheiro Eu ia me sentir estranho Ficando pelado na frente De uma foto de algum irmão meu E os estudos eram pro cabelo Devo dizer que estou adorando essa série Tá? Bom, a gente acabou de assistir o episódio 2 Na primeira temporada E tipo assim Eu estou muito Tô gostando muito da série Tô gostando muito do Ai, gente, eu tô gostando Desculpa, Brasil Desculpa Tô gostando Mas É Realmente Eu tô gostando muito Então Eu não vou ficar analisando O que aconteceu no episódio Porque eu acho que não é série pra isso Sabe? É só pra gente assistir E ter aquela vibe juntos Tá bom? Gente, eu sabia que eu ia sofrer por esse casal Tá? Eu sabia Porque casal gay Na série É aquele casal Que mais sofre Do que casal hétero Tá? Que faz mais a gente sofrer Do que tudo E eu já tô aqui, sabe? Esperando Eu sofrei Por esse casal Que essa é a minha sina Essa é a minha vida Sofrer por casal hétero Hétero não Casal gay Porque na vida real Eu já sofro sozinha Gente, é isso aí Tá? Então é isso aí Eu acho que eu vou assistir mais um episódio E agora Gente, já tá de noite Eu tô sem luz Por isso que tá assim A iluminação desse jeito Mas eu não tô me controlando Eu acho que eu vou assistir mais um episódio Então mais é isso, gente Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijão Tchau, gente